Olá pessoal, aqui é Gil Carvalho e hoje eu trago para vocês esses dois monitores de referência, ou esses monitores de áudio da KRK. Segue a vinheta! Muito bem, então, como você sabe, o Conquiste Resultado traz para você sempre novidades que são referentes a áudio, vídeo, reviews e falar um pouco também sobre produtividade. Então, como se trata de áudio, nós estamos falando hoje sobre monitores de áudio. Se você é novo no canal e não acompanha o nosso trabalho, dá uma curtida aí, deixe o seu like e acompanhe o nosso conteúdo. E se você já está inscrito, vamos então falar desses monitores de áudio, monitores de referência da KRK. Esses monitores são os monitores da KRK Road Kit 5 da terceira geração. Bom, então o que vem a ser monitores de áudio, monitores de referência? Vou tentar explicar de um jeito bem simples aqui. Eles são assim, entre aspas, caixas de som de altíssima qualidade que você pode utilizar em estúdios de gravação, ou então você pode utilizar para montar o seu home studio para você fazer gravações, locuções, ligando eles no seu PC, ou mesmo utilizá-lo como uma caixa de som, ou uma reprodução de som da sua mesa de som, do seu aparelho celular, do seu PC, ou de qualquer outro dispositivo que consiga se conectar a ele. E você pode ligar neles para a reprodução uma guitarra, ou um teclado, ou outro instrumento musical que você queira fazer uma reprodução com maior fidelidade. Como são monitores de áudio, a grande característica deles é ter uma fidelidade na reprodução de graves e agudos, além de um grande equilíbrio nas frequências altas, baixas e médias, que você pode fazer todo o controle por esse conjunto de monitores de áudio. Esse aqui é o modelo da KRK, o Road Kit 5 geração 3. Esse é um par de monitores ativos de duas vias, e ele é de duas vias porque ele tem um tweeter de 1 polegada, com um dome de seda, o qual reproduz as altas frequências, e também um woofer de 5 polegadas para médias e baixas frequências. Como eu demonstrei nas imagens que passaram aí, você tem então o tweeter, o woofer, e você também tem aqui a, entre aspas, saída de ar para os graves, ou seja, a porta dos graves, que é esta entrada aqui, que no caso desses monitores de áudio aqui, ela se encontra localizada na parte da frente. Outros monitores de áudio, a saída de ar ou a porta de graves, ela se encontra na parte traseira. Por falar em parte traseira, você virando o monitor aqui, você vai ter então os principais controles e as principais entradas deste monitor de áudio. Você vai ter aqui na parte de cima, logo em cima, um botão para as altas frequências, que vai variar de menos 2 dB até mais 1 dB. Poof de fábrica, ele vem ajustado para 0 dB. Logo em seguida, você vai ter um botão para as frequências baixas, que também varia de menos 2 até mais 2 dB. Em seguida, nós temos o seletor ou botão de ganho do volume, que varia menos 30 dB até mais 6 dB. Em termos de entrada, você tem uma entrada RCA não balanceada, e logo em seguida, você tem duas entradas balanceadas, uma TRS de 1 quarto e uma entrada XLR. Esses monitores possuem também a chave de liga e desliga, e também a chave para a entrada do cabo de força. No caso, esse modelo aqui, ele é 110, 120 volts. Existe um modelo de 220, 240 volts, mas esse aqui especificamente, o Roll Kit 5 geração 3, ele é 110 volts. A frequência de respostas desses monitores de áudio varia de 55 Hz até 30 kHz, sendo que a faixa de frequência vai de 45 Hz até 34,5 kHz. A frequência de crossover é de 2,6 kHz. Cada um desses monitores pesa em torno de 6 kg, então esse par aqui vai ficar bem pesado, então você tem que ter uma estrutura boa para acomodá-los. A KRK, além desse modelo que é o Roll Kit 5, ele também tem o Roll Kit 6 e o Roll Kit 8. Mas você adquirindo esse aqui, o Roll Kit 5, você praticamente vai ter som de qualidade profissional aí no seu home studio ou na sua casa. Então está aí os monitores de áudio, os monitores de referência da KRK, o Roll Kit 5 geração 3. Se você tem alguma dúvida com relação a esse vídeo, deixe seu comentário aí abaixo, deixe o seu like aí, não esqueça de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí